Galera, agora a gente tá indo buscar a Lorena Lorena acabou de chegar aqui na House 019 Tá eu e o... deixa eu pegar aqui pra gente filmar Tá eu e o GS, né? GS E a gente vai lá buscar ela na portaria Já tamo chegando já, tamo pertinho já Assim que nós chegar já vou começar a gravar pra vocês Galera, quem chegou aqui agora? Dá um hello aqui Cês conhecem? Será? Ó a malinha, essa malinha aqui, ó Mas tem tudo aqui de todo mundo? Ou é só a sua? Só a meu Ah, entendi, entendi Eu vou fazer essa boa de levar essa bolsinha pra Lorena Então, como assim? Como é uma pessoa importante A gente vem até buscar assim de camaras Agora quando não é importante É de fusca, sabe? Tá pronto Bora, Lorena! Bora, Lolo! Deu meu joelho podre e... Eu fiquei com dó Fiquei com dó Fiquei com dó Eu ia deixar você correr um pouquinho Mas como você tá com o joelho do Rododói Aí eu pensei muito Vou deixar quieto A gente para assim O carro deu um BO aqui Janinha descobriu E vocês, cês são de onde? Não descobri não Não entendo um barulho, não entendo nada Vamos ver no que vai dar aí Vamos ver se chega em casa Olha Nada, tudo certo Qualquer coisa a gente vai empurrando Sob controle Só nos conteúdos Só nos trabalhos Ah, é só nos trabalhos Só nos tremos Só nos projetos Oxe, é nóis Projetinho É o teu canal? É, é para o meu Mas e aí? E você? Me conte Eita mãe Isso eu te contar Eu acho que você é bem cachorrada Eita Eu tô achando que você é bem cachorra Será? Hum Falaram que a festa acabou E eu trouxe o Manuel para animar Então, isso que eu ia Isso que eu tava pensando Não, eu tava pensando Era 10 horas da manhã Até as 10 horas da noite Aí, olha que horas que eles estão chegando, gente 11 horas O negócio aqui não foi nem que me chamaram Que eu não sabia nem que horário que era Não, eu não te chamei Ninguém me chamou Eu não te chamei Ai, eu tô de intruso aqui, gay Não, não, eu não tô falando que eu não te chamei Eu tô falando que eu não te chamei Eu tô de intruso assim Ó, eu não te chamei É morta Vai, fala, fala Eu quero ouvir Não, aqui Eu não chamei ela Porque teve uns dias aqui Que eu mandei mensagem pra ela Foi essa semana passada ainda Não foi? Aham Mandei Eu quero as cartas na mesa Aí eu falei assim Quando é que você vai vir aqui? Ela respondeu pra mim Nunca Não era não Nunca, diga nunca Não era pra morar Não, mas deixa eu falar pra você Se eu te mando uma mensagem Ah, eu te bloqueio Eu te respondo Não, não bloquei Mas tipo assim Você fala Eu falo pra você nunca Você me chamaria pra uma festa? Não Muitada Então, você já me deu uma barra Não é porque Tipo Você falou assim Você mandou na caixa de perguntas Que você quer Olha a princesa chegando Todo mundo olhando Não tô entendendo Não é Você viu? É o Camaro ou é você? É o Camaro Eu tô achando que é você mesmo Eu quero ver Uma Ferrari dentro de um Camaro Meu amor Agora Agora A Ferrari ainda A pergunta é de amarelo Vamos abrir o vidro Eu não trabalho com cortes Eu não trabalho com cortes Abrir, abrir Não, mas promessa Pronto Aí Isso Agora eu vi pegada Ou E tem bolsa lá no porta-mala também Pera aí, pera aí Olha lá Ele que abre O cara não sabe nem abrir Pera aí, pera aí Larissa tem que me ensinar Como que é Larissa? Aí, aí Pronto, recepção Agora minha mão aqui Quer me dar beijo A festa inteira E não quer É E por favor Tire Emerson Emerson Emmanuel Tire o Emmanuel direitinho, tá? Por favor Emmanuel Eu quero um tapete vermelho E um macho Jura bem lá no final Agora eu vi pegada E aí? E aí? Eita Agora eu vi pegada Que isso, parceiro Agora ficou bom Agora ficou legal Galera Chegamos aqui Agora na house Cadê? Tem a receita Cadê as moradoras da casa? Tem moradora aqui? Cadê as moradoras da casa? E aí? E aí? Gostei de você Eita Já Gostei de você Gostei de você Eu tô nadinha Essa daqui é a filhada de June E essas meninas aí E as Oi Eu conheço a maioria Você conhece todo mundo aqui? Eu conheço E esses Vocês sabem? Os meninos E aí, Diego? E aí? Tem que fazer uma recepção boa, né? Você viu que eu fui cavaleiro? Isso, muito bem Muito bem Recebi todos De uma forma Muito fina Né? Esqueci Como é que é o nome? Ariel Ariel, eu acho Não? Ariel Ô, Lorena Lorena Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Emanuel 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 Por favor E aí? O que você achou? O que você achou desse bofe aqui? Ele atendeu bem ou não? Menina, é grosso Você que eu faço até a mal Até Ô, fez uma recepção boa ou não? Sim, tô apaixonado Encontrou Nova, amor Ah, valeu a pena Canta, canta pra ele Canta, canta pra ele Cê linho, Cê linho, Cê linho, Diego Cê linho, Cê linho, vai, Cê linho Ô, não Ô, tem muitos Tem muitos pra você conhecer ainda Calma Calma Vamos aí, vamos aí Vamos aí Não, vamos aí Tem mais Tem mais, tem mais Vou levar a Lorena pra conhecer a casa Vamos aí, Lorena Entra aí, entra aí Galera Pra quem não sabe Chegou a moradora Aqui na casa Nada Esse daqui é minha amiga Mas conhecida como Ariele 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 Deixa eu usar o banheiro Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, é Manoel 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 E que lugar grande É, tem que ir, Manoel Peraí, o nosso amigo Nossa amiga Vem com ele Uh, coitado, o menino Coitado Vem Coitado Cadê ele? Nossa amiga Nossa amiga Tá aí, é Vai lá, vem aqui Pode aqui, ó Banheiro Gente, olha o closet É bem cachorrado aqui Bem cachorro Eita, eu quero cinco machos Aqui pra mim Olha, eu vou ali Me ajuda a arrumar meu sutiã Cai Agora faz a posição De pegar o sutiã Ó Isso Eita, quem é ele? E que eles vão descobrir Eita Cala a boca, Manoel E se eu te contar uma história? O que? Vai fazer sentido Depois eu te conto Eita Vai, já vai falando Não, não vai pra entrar ainda Ah não, acho que eu não Não, não posso não Não pode nem ser postável Vocês vão ficar sem saber Você vai madurar Oxe E aí, Esther Oi E aí, o que você achou Do amigão ali? É que eu me apaixonei Encontrei um novo Não, mas eu vou ter letado Emanuele O que é isso, Emanuele? Tudo bem Tudo bem Eu fico com ela aqui, ó Tá tranquilo Deixa eu aumentar aqui Vai ser o melhor Como é que é isso? Você ficou ganho? Vai ser o melhor E aí, Lodi O que você acha da Lodi? O que você acha da Lorena? O que você acha da Lorena, cachorro? São 20... Ó, mano Ela é... Ela é... E aí, o que você acha desse boy? Qual deles? Dos dois boys Ah, mais ou menos Mais ou menos esse boy? Ah, eu quero um A3 Com aquele de... Aquele de... Aquele de... Aquele de... Você tá achando o início É isso mesmo Tamo junto, parça Oxi Tudo vai ser Ai... É que tudo que eu tô fazendo No caso da flecha É uma thumb, entendeu? Então tem que ter cuidado Tem que ter cuidado No que fala, Lodi Lorena Cuidado, pai Que você falou alguma besteira aí Ah, tá essa Isso é do bem Já vou... É bom ser hétero Ô, ô E já tá da mesma cor O coronel tá... A Lorena que demorou Na verdade A Lorena demora muito Pra se arrumar agora Na verdade, a gente foi pra outro canto É tipo... Foi parar dentro da roça Foi, não foi, Lorena Em outra cidade, eu acho Vizinha da roça Foi parar na roça? Ah, você chamou aqui de roça? Não Não, chamou 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 de roça Chamou Chamou sim A gente foi pra uma fazenda Mentira, tu tá chamando de roça Oxi, você tá mandando... Oxi, tá doido, hein A gente foi pra house e farm Farm é o quê? Farmácia Não Não Fazenda Não, você falou Farm é farmácia Não, é não É assim... É aqui, Esther Era uma chacra Você bebe, todo mundo Vira seu melhor amigo O que é isso? Ele é seu melhor amigo? Não O que é isso? Mano do céu E agora, Esther? O que foi isso? Só ver ali, ó Esther, e agora? Só ver agora E aí? Que palhaçada foi essa? Oxi, só ver agora, ó Que palhaçada, rapaz Eu não sei o que você achou disso Que palhaçada eu não sei o que você acha E aí, o que eu acho que não sei o que você acha